Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar essa conquista Prêmio Ecologista de Cobre, beleza? Aqui em Monster Hunter Rise. Se você caiu de paraquedas nesse canal, esse canal tem um foco muito grande em Monster Hunter e outros jogos action RPGs. Então, se você curte o gênero, se inscreve aqui que você vai curtir o canal, beleza? Lembrando que está rolando um sorteio também de Monster Hunter, caso você queira participar, o link com as regras eu vou deixar na descrição. Deixo também um convite para você participar do nosso servidor do Discord, ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, ajudar a galera, jogar junto no multiplayer. De repente, se você tem uma dúvida, também a gente pode te ajudar. Enfim, o link do Discord vai estar aí na descrição também, beleza? Dados recados, então, bora para o vídeo. Meus amigos, essa conquista, basicamente, ela pede que a gente registre uma foto de várias criaturas endêmicas aqui do mapa, né? Que nos ajudam, nos dão suporte nas caçadas, ok? Então, vou estar registrando aqui a localização para vocês conseguirem registrar essas fotos. Vamos lá! O primeiro deles você pode vir aqui para o posto avançado nas ruínas do templo, ok? Pulou aqui, pronto. Já tira a câmera. Olha só quem está aqui, aparece o nome dele bonitinho ali. É só tirar a foto. Está registrado aí o escurigote. Agora vamos para o próximo. O próximo já fica aqui no início do mapa, ok? Então, a gente desceu ali a escada do acampamento principal, que a gente veio até a escada daqui, subiu aqui na lateral e a gente já vai dar de cara com ela aqui, ó. É o Visombodum, né? Esses nomes, a localização em português fica bem estranho, né? Mas é isso aí. Está registrado. Bem próximo ao último, a gente continuar subindo a rampa, né? A gente estava logo ali embaixo, ó. Subiu um pouquinho mais, vem até essa casinha aqui. E você vai encontrar aqui, ó, o Besouro Fogo. É só registrar a foto. Está tudo certo. E a gente pode seguir para a próxima. O próximo fica aqui na área 1, tá? Bem perto desse portal de pedra que a gente tem aqui. Só tirar a câmera, você vai pegar aqui, é o armar de inseto. Segurou o X, pronto. Está registrada a foto. Ainda muito perto daquele portal de pedra, subindo aqui um pouco mais, a gente chega aqui nessa área onde geralmente ficam os jagrinhas. E aqui vai ter mais uma criatura para a gente registrar a foto. No caso, o Neve Souro. Diferentemente do último, esse aqui é um inseto de neve. Agora a gente vem para a cachoeira que interliga a área 2 e a área 6, ok? Basicamente. E aqui nessa cachoeira, a gente vai encontrar essa cobrinha aqui, que é a anti-dobra. É só tirar a foto e está tudo certo. Bem aqui ao lado da anti-dobra, a gente pode subir. Pega aqui o grande cabinseto. E logo ao lado, a gente vai encontrar mais uma. Aqui é a aranha fantoche. Registrada a foto. Certinho, podemos seguir para o próximo. Aqui na área 9, bem próximo também do acampamento, Tem aquele besourinho, que é o besouro-raio. A gente já pode tirar a foto dele também. Está aí, registrado. Aqui na área 3, em direção à área 4, vai ter aquela parte que a gente pode subir. E subindo aqui, Logo de cara, a gente já vai encontrar A lamentadora. Registrada a foto. Show de bola. Próxima criatura, a gente vem aqui para a área 9, ok? E na área 9, usa o grande cabinseto. Fica ali, logo atrás da casa. Subiu. E aqui a gente vai encontrar o Explosapo. Só registrar a foto. E está tudo certo. Próximo que a gente vem, Fica aqui bem atrás do acampamento, ok? Basicamente, Ali na área 12, Para vocês olharem, Ali onde a gente enfrenta Os monstros, né? É só subir aqui. Subiu aqui. Você já vai dar de cara. E é só tirar a foto da lebredura. Aqui, logo abaixo do acampamento, Na região 10, A gente encontra mais um inseto. Para tirar a foto. No caso, o Besouro Lama. Está registrado. Aqui, a área dele certinho. Para vocês no mapa. Agora a gente vem para a região 13. E lá da região 13, Vai ter essa cachoeira. A gente desce. E aqui nessa parte de baixo, Nessa área que interliga, A região 13 com a área 6. Vocês vão encontrar Esse sapo aqui. Que é o veneno sapo. É só tirar a fotinha dele. O próximo, meus amigos, A gente vem aqui para a selva inundada. Mais especificamente, Subindo aqui. Subindo aqui na pirâmide. Ok? Você vai encontrar essa portinha aqui. Está aí a localização. Vamos entrando. Está aqui. A auroruga. Registrada a foto. Próxima criatura. A gente vem aqui para a outra entrada da pirâmide. A gente estava na 2. A gente vem aqui para a área 3. Ok? E bem ao lado, Aqui daquele buraco. A gente consegue registrar a foto. Aqui é um lamp inseto. Está aí registrado. Ainda aqui na pirâmide. Bem próximo do 2. Ou contornando ali do 3. Na direção à área 2. Ok? Aqui é a subida, né? Da pirâmide. A gente vem aqui contornando. Vai ter uma outra. Tipo um pedaço de pirâmide quebrado aqui. Você pula aqui para o outro lado. E você vai encontrar o paralisapo. A gente vai registrar aqui a foto dele. Próxima área que a gente vem. É uma outra mini pirâmide que tem aqui entre as regiões 10, 12 e 13. Ok? Deixando ali no mapa para vocês verem. Local certinho. Beleza? Chegando aqui. Vocês vão se deparar com esse local. É só subir e registrar a foto aqui do Sony Sapo. Por fim, a gente vem aqui para a planície arenosa. Tá? Bem próximo aqui ao acampamento. Você vai descendo a rampa aqui. Essa curvinha que faz, né? Basicamente. E aqui nesse cantinho, ó. Vai ter essas árvores. E logo abaixo ali da árvore, você vai encontrar o Caranguevoa. Tá aí. Tiramos a foto e a gente recebe o troféu. Prêmio de Ecologista de Cobre. Com isso, meus amigos, a gente finaliza aqui o nosso guia. Espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação que é importante. Mais um comentário aí também. Para saber, né? A galera que está chegando aqui no canal. Fica o convite para vocês conferirem outros vídeos aí da nossa playlist de guia de platina. Outros vídeos do canal em geral. Ok? Se você quiser apoiar o conteúdo desse canal, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí para se tornar membro. Dá uma olhadinha. É bem acessível. Dá uma olhada nos benefícios também. E eu sempre deixo os links também de afiliado aí na descrição. Se você for comprar algo na Amazon, AliExpress, né? Videogames, acessórios, jogos, qualquer coisa, né? Se você for nessas lojas por um dos meus links e comprar alguma coisa por lá. Você me ajuda demais também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Reforça aí o convite para participar do nosso Discord. Dá uma olhada nas redes sociais se puder seguir também. Links na descrição. Ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Valeu e... Ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto